Então, oi gente! Gente bonita, seja todo mundo muito bem-vindo de volta ao canal, meu nome é Jefferson Esse é o Ensino da Vlogs, aqui a gente fala sobre RuPaul's Drag Race Aqui a gente fala sobre coisas que envolvem o meio drag Aqui a gente faz pão, faz cuca, a gente faz de tudo, um pouco Então se você é novo aqui, vem pra cá porque você não vai se arrepender E hoje a gente tá aqui pra colher palavrinhas que saíram da boca da Kelly Mentose Sob Drag Race, dando continuidade a uma série que a gente tá aqui pra acabar com a RuPaul Mentira! Olha a velha ali, vamos brincar com ela um pouquinho? Pra acabar com a farsa por trás de Drag Race, porque a gente é muito repórter investigativo E a gente vai colher informações preciosas do ponto de vista de todas as drag queens Que participaram da competição, vai juntar tudo Fazer um Kamehameha e jogar contra o sol E acabar com o sol Mas antes de dividir com vocês as informações babadeiras Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal E vem pra cá porque hoje tá bafo Bem gerinho lembrar vocês que toda quinta-feira na Twitch a gente assiste Queens of Universe E logo depois que terminar Queens of Universe a gente vai assistir a temporada nova de Drag Race 14ª temporada, então não esquece, tá? Se inscreve lá na Twitch também porque a gente assiste ao vivo e depois vai ter review aqui no canal E então o que que acontece? Kelly Mantle, que participou da 6ª temporada e foi a primeira eliminada Deu uma entrevista um tempo atrás no Hey Queen E falou algumas coisas da sua participação dentro de Drag Race Acontece que a gente fez um vídeo expondo questões sobre Drag Race aqui no canal Várias delas eram muito de percepção e nada comprovado Fiz várias teorias de coisas que eu via trabalhando com Drag Race há muito tempo já aqui no canal Vai estar passando cardzinha que vocês podem assistir Depois a gente descobriu um vídeo da Roxy Andrews que falou algumas coisas enquanto estava bêbada E a gente amou, a gente achou um sabor e a gente saboreou tudo aquilo Também vai estar passando aqui Em nenhum momento eu quero dizer que isso é escondido, que isso não existe ou que isso é danoso Porque eu entendo que é um reality show Mas eu acho interessante a gente estudar esse background e saber o que acontece Porque a gente é treteira A gente não quer ver só o show em Untucked A gente quer também falar mal da RuPaul É saudável, vem pra cá Vamos ver o que a velha faz emaranhada lá atrás dos backgrounds Então pra gente entender um pouquinho do que acontece com a participação dela no show Ela começa a entrevista no Ray Quinn Dizendo que o pai dela é um treinador de futebol americano, é um coach Ele era muito severo porque ele precisava ser como jogador Mas com ela ele era um amor A família dela era muito bem estruturada Ela tinha muito amor dentro da família dela E ela levanta esse ponto pra depois usar ele em algum momento E é por isso que eu tô falando sobre isso com vocês daqui também Que uma hora vai fazer sentido com o que a gente vai falar aqui Essa velha desgraçada, gente, a velha desgraçada Essa velha bruxa Isso é um puxão de orelha de você, bicho A que tá aí, ó, com unhão desse tamanho Pronta pra digitar no teclado coisas Isso é pra você É pra você, bichinha danosa Ela diz que ela nasceu num lar muito receptivo Porque todo mundo já via que ela dava pinta Que ela ia ser o que ela é Sabe? Que ela ia ser belíssima Aí ela diz que ela nasceu nesse lar Que recebia ela muito bem E quando ela entrou em Drag Race Participou do reality show E quando ela saiu foi a primeira vez na vida Que ela teve contato com bullying Da própria comunidade Por ela ter saído perdido Sido eliminada de um reality show da comunidade Então olha que louco essa situação De tu ser bem acolhida na tua casa Ir pra um programa E sofrer ataque por tu ter perdido Então ela diz que isso era muito louco de conceber Na cabeça dela Aí agora eu tenho o respaldo da própria Kelly Mental Porque eu já usei essa passagem várias vezes Pra explicar histórias de outras drag queens aqui no canal E agora ela diz com propriedade Que ela conheceu Drag Race Achou muito legal o show Quando começou lá na primeira temporada Na segunda temporada Chamaram ela pra participar E ela disse Não é o meu lugar Eu sou uma atriz Então se vocês quiserem Eu vou participar do painel de jurados A produção olhou pra ela E disse assim Gata Pro painel de jurados A gente precisa de pessoas de verdade Falaram na cara dela que ela não era alguém relevante Pra ser jurada na segunda temporada Se é ou não é Não vou entrar nesse quesito Eu vou só repetir as palavras que ela disse Ao termo pessoa de verdade Pra avaliar o Drag Race Aí o que acontece Kelly das Mantas Era amiguíssima da Willem Belay Da quarta temporada Vocês lembram dela? A louca? Que foi expulsa? As duas eram atrizes As duas estavam juntas Assim fazendo babado A gente também já fez um vídeo sobre a Willem Vai estar passando aqui A gente expôs a Willem Falou várias coisas E ela falou várias coisas Muito pesada Sobre o Drag Race também Então vamos lá dar uma olhada E ela viu que a Willem Entrou na quarta temporada E pensou Bá, se ela é louca desse jeito Entrou lá Foi até a final Conseguiu levantar um nome Levantar um império Porque a Willem precisava de um nome A Kelly pensou Vou entrar na sexta temporada também Vou ver o que acontece lá Porque a Kelly disse Que ela não sabia nada de costura De não sei o que Mas ela disse Tá, beleza Vou me inscrever pra entrar nisso Se a Willem foi Eu também vou Aí que chega Uma das partes Mais tensas Do depoimento Dela Bicha O que acontece Nenhuma Nenhuma Vê a outra Antes de entrar no workroom Naquela entrada Que a gente conhece Então é surpresa mesmo Elas não sabem Que elas estão na mesma temporada E elas ficam Indo no mesmo hotel Então como coordenar Que elas não se cruzem Quando vão no banheiro Que elas não se cruzem Quando elas vão pegar comida Que elas não se conheçam Antes de entrar no show Você sabe o que a produção faz Bicha A produção tranca elas E coloca fita adesiva Nas portas Porque tem duas questões aí Se elas abrem a porta Primeiro que vai violar A fita que eles colocam E daí eles sabem Que aquela participante Saiu O que é estritamente proibido E segundo Que vai dar barulho E alguém pode ser acionado Alguém pode saber Que a competidora Tá saindo E ela vai lá E vai levar um esporro Então tudo que elas precisavam Elas batiam na porta Que a produção Ia atender elas Esse é o tal Prévio confinamento Antes delas entrarem No reality show É necessário É necessário É um pouco arcaico É um pouco arcaico Mas né O ônus e o bônus da fama Ela fala sobre a questão Dentro do workroom Porque o desafio Que ela sai É uma prova de costura Lembra do bacon Que ela faz o vestido Lá de bacon e tal Ela quer se Sair da caixinha Ela quer tentar fazer Uma coisa diferente Ela disse que a Dia E outra competidora Só colaram coisas Assim sabe Num bodysuit E ela disse que Ela queria fazer Uma coisa diferente Ela tentou testar Alguma coisa diferente Porque era uma prova De costura Ela disse que Ela olhou no workroom E a Vaivations Tava usando muito bem A máquina de costura Tava destruindo ali Arrasando E ela pensou assim Meu Deus Eu vou me ferrar Mas era só a Vaivations Que tava usando Ela disse Ainda há esperança Porque todas as outras Dark Queens da sala Estavam usando cola quente Pra fazer Então ela respirou E pensou Não, eu vou projetar Uma coisa que talvez Eu possa me salvar Na primeira prova Coitada Ela tava achando Que ela ia se salvar Mas ela disse Que assim Que ela parou Na frente da RuPaul Pro julgamento E ela olhou Pra todas as outras roupas Ela falou Eu vou pra casa hoje Ela já sabia Que ela ia embora E ela disse Que o mais legal É que a Banda Lacramme Venceu essa prova Com cola quente Ela fez um look Incrível Maravilhoso Com cola quente Mesmo a Vaivations Que era a melhor Costureira dali Não ganhou uma prova Da Banda Lacramme Desgraçada ela, né? Outra curiosidade Que a Kelly fala Sobre os bastidores De Drag Race É que é congelante Naquele estúdio Porque notem A velha Já tá morta Ela já tá congelada Ela é o Mr. Freeze Do Batman Aí ela quer matar Todo mundo também Quem não tem Toda a Morfina na cara Quem não tem Toda aquela Aquela coisa De preservação De cadáver Que a RuPaul tem Todo aquele Botox Acaba morrendo Do lado E ela tá ali Belíssima Porque ela não sente mais Talvez ela já tenha Morrido há anos E a gente nem sabe Que aquilo é um manequim Então ela disse Que demora umas duas horas Pra gravar o Ruano Eles gravam primeiro Andando com música Depois eles gravam Com jurados falando Aí dá um erro Faz de novo Todas essas questões Assim umas duas horas Que ela tava morrendo De frio Ela tava com muito frio Aí a gente colhe Outra coisa Sobre os confessionários A gente fez um vídeo Há um tempo aqui Expondo a Fifi Ohara Tá passando Num cardzinho Aqui em cima E a Fifi fala Que em All Stars 2 A pessoa responsável Por construir A narrativa dela No programa Porque tem isso Tem uma pessoa Que se encarrega De algumas queens Pra ir pro confessionário Com elas Porque essa pessoa Ela vai construir Uma narrativa Então se hoje Eu falei Que eu detesto A fulana de tal Quando eu voltar Pra cá Essa pessoa Vai me induzir A falar sobre a fulana Se eu fiz as pazes Com elas Ou não fiz Então existe isso Dentro de Drag Race Também A Fifi Ohara Vai dizer Que ela Só tava recebendo Perguntas Sobre ser vilã Sobre isso Sobre aquilo Ela tava tentando Falar o contrário E não deixavam Que foi quando caiu A ficha Que ela ia ser A vilã da temporada E a Kelly Mantle Disse que Das poucas vezes Que ela falou No confessionário As pessoas pediam Pra ela dizer Que ela não ia ser A primeira a ser eliminada E ela Falava Ah não vou Ser a primeira eliminada Ela falava mais alguma coisinha Repete que tu não vai ser a primeira eliminada Fala com mais ênfase Diz que tu vai ganhar a coroa Manda um beijo pra minha mãe Mas ela disse que enquanto Ela tava lá Sempre que era possível Eles pediam Essa frontosidade dela Pra dizer que ela Não ia ser a primeira eliminada Exatamente pra criar um choque E a gente rir da cara dela depois Como que a produção Já sabia que ela ia ser eliminada Não é a RuPaul Que dá a palavra final No final Ficou redundante Aí perguntam pra Kelly Das Mantinhas Se ela ficou triste Por ser a primeira eliminada Ela disse que não Ela disse que Quando a RuPaul Eliminou ela A primeira sensação Que deu nela Foi muita vontade De ir no banheiro Ela tava sentindo Todo aquele climão Que ia ser eliminada Ela fez o lip sync E ela disse que Enquanto ele tava esperando Pra gravar a parte E mandar ela embora Ela disse que Ela tava com muita vontade De ir embora E como falar pra RuPaul Dando assim Ah, mil desculpas Mas eu tenho que ir no banheiro Mas ela disse que Quando ela olha E lembra das coisas Que tinha na mala dela Hoje Ela disse que Graças a Deus Que ela foi a primeira eliminada E que foi um salvamento Que ela disse que Muita coisa pior Tava por vir Aí a gente vai Pra uma passagem Que eu já conhecia Há muito tempo Eu usei pra ilustrar Muitas coisas Sobre Drag Race Aqui Que é assim Elas estavam maquiando Lá no primeiro episódio E ela tava muito nervosa Estreia dela na Rwanda E no programa E tudo mais Vem um produtor do lado E fala assim Ei, Kelly Que linha das mantas Oi, tudo bom Pergunta pra Vai Veixos Ali do lado Como é que é a infância dela Tá, vem de boas Falou, meu bruxo Valeu Aí ela disse assim Mas, gente Eu tô me maquiando A mesma coisa da Roxy Você sabe Eu tô me maquiando Eu tenho pouco tempo Pra maquiar O que eu vou fazer Vai Veixos Aí ela faz bem assim Vai Veixos Como que foi a tua infância Ó, mamã A minha infância Foi muito terrível Meus pais foram afogados No oceano Porque eu não sei o que E começou a falar Uma história terrível Sobre os pais Que tinham caído no oceano Porque eram imigrantes E ela ficou movida Com aquela história Mas também tendo que se maquiar Então ela não sabia Como responder Aquilo E a mesma coisa Foi dita pra Vai Veixos Vai Veixos Vai ver Vai Veixos Como é que é a infância Da Kelly Mendes Assim, gente A minha infância É maravilhosa Meus pais me amam Meus parentes me amam Minha família me acolhe Que é a primeira coisa Que ela disse lá na entrevista E ela sente Que talvez Por ela não ter muito Pra dar pro programa Ela pode ter sido A primeira eliminada Também por isso Ela admite Que o look dela É terrível e tal Mas ela disse Que tem isso De eles querem Te puxar tragédias Eles querem Que tu venda Essas histórias tristes E tu não tem Às vezes tu não tem Tipo, às vezes tu não tem Minha infância triste Tu vai dizer o que? Tu vai mentir? Que teu pai te batia? Não Ela disse que ela só ouviu Uma Inveixos falando Se comoveu com a história dela Mas não tinha a mesma coisa Pra compartilhar E aí? Vai fazer o que? Vai só se maquiar Gente, esse foi o vídeo de hoje Se vocês estão gostando Desse novo quadro aqui no canal Porque eu acabei de transformar Num quadro Comenta aqui embaixo Que eu vou atrás De mais entrevistas De drag queens E vou trazer traduzidíssimo Aqui pra vocês Pra gente pensar Em como que funciona Essa história ali Por trás dos bastidores Tá? Então deixa o like Se inscreve no canal Não esquece E no mais Eu deixo um beijo A todos vocês Porque vocês são lindos Mua!